E agora eu vou levar você até o litoral do estado de São Paulo, na cidade de Guarujá. Estivemos lá hospedados no Doral Guarujá, que fica na Praia da Enseada. Batemos um papo com o gerente do hotel, o Pedro, e você acompanha agora. O Doral Guarujá vem trazer uma proposta nova para o Guarujá, um conceito de um hotel menor, onde nós podemos propiciar o atendimento mais próximo dos hóspedes, menos massificado. O nosso público é composto por casais que procuram um lugar mais intimista, mais romântico. O grande diferencial do hotel é essa parte do Pet Friendly também, além do atendimento, que nós já ganhamos por três anos consecutivos o Certificado de Excelência do TripAdvisor. Temos algumas atividades de lazer, como piscina climatizada, bicicletas para empréstimo para o cliente andar na orla, o café da manhã servido numa área com vista para o mar. E tudo isso você consegue aproveitar junto com o seu companheiro, né? Sempre junto de você, inclusive a parte da piscina tem uma parte onde você pode ficar junto com eles. O café da manhã, o almoço e jantar tem um bar, um terraço, onde você pode também ficar com o seu animalzinho também. As crianças, com certeza, são muito bem-vindas também. A gente tem uma estrutura para criança, tem uma piscina para criança, tem essa parte de salão de jogos e uma pequena brinquedoteca para os pequenos também. O hotel teve que se adequar completamente às novas demandas dos protocolos de segurança, onde nós tivemos que revisar e reforçar todos os processos de limpeza, criar a parte de distanciamento social na parte das mesas, na distância das mesas dos restaurantes, da fila da recepção para o check-in. Colocamos álcool gel à vontade em diversos pontos do hotel, parte de luvas para se servir no buffet de café da manhã. Isso seguindo todas as diretrizes do governo de São Paulo. Da nossa parte de gastronomia, nós começamos um dia com um buffet com mais de 100 itens, servido de frente para o mar. O café da manhã nosso é aberto ao público também. Das partes de gastronomia, eu tenho um bar na piscina, onde nós temos música ao vivo aos sábados, a partir das 2h30 da tarde. A gente começa às 2h30, vai até às 5h, 5h30. E eu tenho o serviço de almoço e jantar, também servido no nosso restaurante. O nosso restaurante é especializado em frutos do mar. E a gente vai inaugurar agora um novo cardápio de verão, não só na parte de alimentação, mas também com alguns drinks novos para essa temporada que vai começar agora. Para os próximos feriados, nós trabalhamos sempre com algumas atividades diferentes. Em todos os feriados tem alguma novidade. Vamos ter algumas atividades agora no dia das crianças. Já tivemos algumas atividades gastronômicas diferentes, um chá da tarde, no final da tarde nós servimos agora no feriado de 7 de setembro. A gente está sempre desenvolvendo um diferencial, uma surpresa nova nos feriados. A melhor maneira de fazer reserva é diretamente no nosso site, onde nós temos sempre promoções o ano inteiro, não só para os períodos de alta, mas também para o período de baixa temporada. Dentro do hotel e aberto a todo o público, de frente para a praia, fica o Lá Vieiras. Lá fizemos várias refeições e batemos um papo com o gerente, o Marcos. Acompanhem. O grupo Lá Vieiras é formado pelos irmãos Itamilton e o Natan Vieiras. É um grupo com base familiar, é um grupo que atua no meio de hotéis, de clubes também. Nós temos três unidades em São Paulo, essa do Guarujá e um em Ribeirão Preto. Nosso cardápio é um cardápio bem diversificado, né? É focado, a gente tem uma ampla conhecimento em frutos do mar, mas a gente atende também as pessoas que gostam de carnes, de boas carnes. Nós temos picanha, temos a picanha Lá Vieiras, que é maravilhosa. Mas a gente tem 60% do nosso cardápio voltado por frutos do mar, por conta da região. E a gente está aqui de frente para o mar, né, Marcos? Então você participa aqui dessa tarde, faz parte dessa tarde, ou de manhã, olhando para o mar, isso que é gostoso, né? É, apreciar uma boa refeição de frente para o mar é uma sensação incrível, né? Nossos hóspedes, nossos clientes, eles vêm aqui, eles saem daqui como se fosse uma coisa que eles vão lembrar para sempre, uma coisa única. Construindo memórias, né? Construindo memórias. Bom, e eu tenho aqui um drink lindo na minha frente, só para mostrar para o pessoal que além da comida gostosa, a gente tem drinks saborosíssimos e pode vir aqui, simplesmente para soborear, né? Sim, nós temos uns drinks, nós temos drinks clássicos, temos os drinks elaborados pelo nosso chefe de bar, e nós temos um drink muito maravilhoso, que é o Moscow Mule, que é tradicionalíssimo, né? Então a galera vem aqui e bebe bastante vinho também, pede um camarão, bebe um vinho branco, bebe um vinho rosê, é bem bacana mesmo. Eu queria falar com você do menu que você está lançando agora, né? Em outubro, que é o menu de verão, porque está chegando o verão aí, aquela época que Guarujá está com tudo, principalmente aqui no Doral, né? Nós estamos elaborando ainda o cardápio de verão, mas nós temos já uma novidade, que é o polvo Alavieiras, que é maravilhoso, que nós vamos trazer para você experimentar, o polvo Alavieiras. Vai ser um cardápio incrível e nunca visto na região, porque é uma região de frutos do mar e a gente vai vir com muita novidade que não tem aqui. Nós avaliamos a região e vimos que tem algumas necessidades, que nós vamos trabalhar em cima delas para melhor atender o público. Nós temos a caldeirada de frutos do mar, nós temos o robalo, que é maravilhoso, o robalo é muito bom. O carro-chefe da casa é o camarão pistola, ele é maravilhoso, vem com palmito, palmito assado, tomate confit. Nós preparamos um azeite, que é um azeite de alecrim, ele é maravilhoso. Nós temos pratos de frutos do mar, que são sensacionais e únicos do Alavieiras. Bom, vale lembrar que para você vir jantar ou almoçar aqui, até mesmo o café da manhã, né Marcos? Você não precisa estar necessariamente hospedado, está aberto a todo o público, né? Sim, nós estamos abertos ao público no café da manhã, das sete da manhã até as dez e meia. Aí nesse período, a gente tem meia hora de intervalo, que a gente arruma a casa, onze horas até as cinco o almoço e das cinco até as onze o jantar. Tem tido uma aceitação muito boa do público, o público da região tem abraçado e vindo aqui. É bom para o hotel, que a gente traz hóspedes novos para eles, né? Futuros hóspedes. E para a gente é muito bom também, que a região necessitava de um restaurante do nosso porte. E se quiser vir só para tomar um drink, também pode? Lógico que pode. A gente tem espaço aberto, nós somos pet friendly também. Ah, é verdade, bem lembrado. Pode trazer o cachorrinho, né? Pode trazer o cachorrinho, pode colocar ele ali. A gente tem a aguinha, traz um petisquinho para ele. Então aqui nós fazemos com que a pessoa se sinta à vontade, se sinta em casa. Chefe Gildo, vem vindo aí o verão. E você criou um menu aqui para o Lavieiras maravilhoso. Esse aqui é o polvo. Vamos explicar esse prato? Então, esse é um polvo, Lavieiras, né? Que eu criei para o verão, né? Um polvo mediterrâneo, né? Que dá uma boa combinação aqui na praia. Fiz ele no forno, uma temperatura a 160 graus, 40 minutos. Uma salada morna. Uma batata bouchon, que essa batata bouchon é uma batata alta, parecida com a batata sauté, mas não é sauté. É confintado junto com o polvo. E é um prato excelente. E começa agora em outubro o menu verão e vai todo verão. Sim, vai todo verão. E espero que vocês gostem desse novo prato. E aí, está gostando da nossa viagem ao Guarujá? Se você quiser revê-la, vá até o nosso canal do YouTube. Lá você vai ver as nossas receitas, as nossas viagens. E para nos acompanhar no dia a dia, é só nos seguir no Instagram. E na próxima semana, trazemos mais Guarujá. Pontos turísticos e melhores lugares para se comer. E aí E aí E aí E aí